Olá, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho a respeito das diferenças entre depressão e a tristeza. A depressão ela já é um transtorno psicológico, então não é só um estado de espírito, não é uma emoção passageira como a tristeza. A depressão ela já vai ter algumas alterações que vai perdurar por mais de seis meses e a pessoa perde a vontade de viver, perde a vontade de tomar banho, perde a vontade de se arrumar, até as coisas que faziam ela feliz antes para de deixar ela animada. Então a pessoa perde a vontade de tudo, ela pode amar o trabalho dela e de repente quando ela está na depressão ela perde a vontade de trabalhar, ela não tem mais vitalidade, energia para viver. Então ela também começa a ter algumas mudanças mais específicas como perda ou ganha de peso, insônia ou excesso de sono, alteração no humor e ela passa por várias emoções ao mesmo tempo, ela também fica ansiosa, ela fica angustiada, ela fica com medo, mas ela também tem a tristeza. Mas a depressão é um caso, é uma patologia, precisa ser tratada, pode ser de ordem genética, de ordem biológica, mas é mais sério. Já a tristeza é uma emoção que é normal na vida do ser humano, porém a duração dela é menor e ela se torna mais específica de acordo com alguma situação, então às vezes um luto, um rompimento de um relacionamento, perda financeira. Então aí a pessoa ela fica por um tempo triste, mas é um tempo que dali a pouco passa isso, é diferente da depressão que perdura às vezes anos, uma vida toda em alguns casos. Então a depressão ela não tem um motivo específico para a pessoa estar deprimida, a pessoa já acorda deprimida, ela já acorda mal e aquilo perdura, é diferente da tristeza que perdura por um tempo menor e tem a ver com alguma situação, com algum momento, com algum acontecimento. Então é importante a gente saber diferenciar o que é uma depressão, o que é essa patologia, esse transtorno psicológico, do que é uma tristeza, uma emoção que é devido a um acontecimento, dura menos tempo, não tem tanta mudança assim na pessoa, como no caso da depressão. Então a depressão ela pode ter até algumas alterações mesmo cerebral, hormonal, então a depressão é uma patologia séria que precisa ser tratada. Já a tristeza é uma emoção normal que geralmente vem aí acompanhada com algum fator, algum acontecimento e tem uma duração bem menor e não tem alterações tão drásticas na vida do ser humano como uma depressão. Então o vídeo de hoje é só para a gente ter uma noção básica e rápida sobre as diferenças de estar deprimido e estar triste, né? Que tristeza é comum, como agora a pandemia, estamos todos tristes devido à situação e a depressão já não precisa ter pandemia nenhuma, a pessoa ela tá naquele estado e aquilo perdura. Então é só uma noção básica e rápida a respeito da diferença entre depressão e a depressão e a tristeza. Se inscreva no meu canal do YouTube Doutora Michele Cunha, clica no sininho para ficar por dentro das novidades e receber notificações dos vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo!